Torta de Oreo no pote, uma opção deliciosa pra vocês fazerem e venderem, mas também pode fazer numa travessa maior pra família que fica delicioso e super fácil. Vamos colocar numa panela uma caixinha de creme de leite e uma de leite condensado. Três colheres bem generosas de leite ninho, mas pode ser o leite em pó de sua preferência. E esse vai ser o nosso creme base, é um brigadeiro branco de leite ninho. Mistura bem até ficar tudo homogêneo e leva ao fogo, sempre fogo médio, mexendo sem parar até ele engrossar. Fica de olho no ponto, porque nós vamos precisar de um brigadeiro cremoso. É quando você joga assim da colher e ele fica marcadinho no creme. Espere ele esfriar, enquanto isso vamos preparar a ganache. Estou utilizando o chocolate blend, que é uma mistura de meio amargo com ao leite. É só derreter e juntar o creme de leite. Caso você queira, pode fazer uma ganache de chocolate branco, meio amargo, ao leite. Uma dica é colocar sempre o creme de leite no chocolate em temperatura ambiente ou aquecer ele antes. Nunca coloca ele gelado pra não talhar o seu ganache. Reserva e vamos pegar o biscoito Oreo, mas pode ser também o de sua preferência. Negresco, traquinas, o que você quiser. Alguns eu piquei e outros eu deixei inteiro pra gente usar na finalização como decoração. Como sugestão de venda, trouxe em potinhos. Vou deixar pra vocês na descrição qual que eu utilizei. Mas você pode montar numa travessa também, servir pra família que vai fazer o maior sucesso. Com o nosso brigadeiro de ninho já frio, eu coloquei no potinho 85 gramas, mais 15 gramas do biscoito Oreo picadinho. Por cima, 40 gramas da nossa ganache, super cremosa, brilhante e deliciosa. E pra finalizar e dar o acabamento, coloquei um biscoito Oreo inteiro. Nessa embalagem, uma receita me renderam 7 unidades. De 140 gramas em média cada uma. Essa sobremesa é sensacional e servida geladinha não tem nada igual. É muito gostoso. Eu sou a Laís Cake Design, aproveita, já curte e salva essa receita pra fazer aí também. Te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!